Amor, tem alguma coisa acontecendo aqui fora! Episódio Voo Guiado Santo Pônei Sagrado, qual é o problema dela? Eu não sei qual é o problema, mas você acabou de piorar. Foi mal, é que vocês são os pais da Wimbledon! O que ela tá fazendo de novo? Ah, querida, por favor, acho que você quebrou os meus pratos comemorativos da Princesa Celestia. Que coisa! Eu sinto muito, é que eu não acredito que estou conhecendo vocês. Meu nome é Escota Lu e eu estou fazendo uma pesquisa sobre a sua filha. A nossa?